E aí, gente? Olha a cara da pessoa que tá prestes a parir. Tô aqui, gente. A gente deu entrada no hospital, era umas 5 horas da manhã. Eu passei a madrugada toda sem conseguir dormir, sentindo dor, né? Aquelas cólicas fortes, as contrações, né? E aí vinha, e aí vinha. Aí eu baixei até um aplicativo pra ir acompanhando. O aplicativo me mandou vir pro hospital umas 4 vezes, a madrugada toda. Mas eu vim, já era umas 5 horas. Aí tô aqui agora, né? Agora eu tô de boa, não tô sentindo dor. Aí do nada vem aquela dor fortíssima, sabe? Aí passa. Aí vem a dor forte. Passa. E pra ter normal, eu preciso chegar a 10 centímetros de dilatação. Então, ainda falta aí, ó. Bastante coisa, viu? Então, ainda tem muita água pra rolar até eu chegar nesses 10 centímetros. E aí agora, né? Eu vou levantar aqui e me movimentar. Dar umas andadas, ficar na bola. Coisas pra acelerar mais a dilatação, né? Eu não lembro se eu falei, mas quando eu dei entrada eu tava com 3 centímetros ainda. Bonitinho tá aqui, de boa. De boa. Que folga é essa? De boa nada. Que folga é essa? De boa nada. Quero ver meu pacote. Ai, Deus. Qual a sensação que você tá sentindo? Tô sentindo que... Ah, sim, cara. Tô com vontade de fazer cocô. É você que tá com vontade de fazer cocô? Eu tô nervoso. Tô pensando. Ai, gente. É coisa, viu? É sério. Eu não quero ver sepata. Eu não garanto nada, não. Vai desmaiar na hora da sala, não, viu? É, não sei o que eu tô falando. Não vai, não. Pelo amor de Deus. Tchau, tchau.